olá meus anjos tudo bem com vocês bem vindos ao meu canal sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu preparei um bracelete especial já pensando nas festas de final de ano e eu trouxe um bracelete super luxuoso usando cristais de vidro número 8 então se você quiser aprender fica comigo nesse vídeo até o final então meus anjos já fazia um tempo que eu queria trazer uma peça usando esse padrão aqui e aí quando foi agora pensando no final do ano eu criei essa peça que ela fica bem luxuosa eu fiz essa daqui ó com três cores meio que degradê mas você também pode fazer de várias outras cores se você quiser inclusive eu fiz essa preta aqui ó para quem é adepto aí do preto que é uma coisa mais básica então se você gostou deixa aí o seu like se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações aproveita e também vai lá conhecer o meu clube de assinatura o Alenplus eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá eu tenho vários conteúdos exclusivos para você que quer ficar um pouco mais perto de mim agora vamos lá para o passo a passo de hoje então meus amores vamos lá para o nosso passo a passo eu vou usar aqui esse cristal de vidro número 8 ele tá aqui misturado porque ele já vem a si mesmo porque ele é um cristal de vidro mesclado então então aqui ele tem aproximadamente acho que quatro cores diferentes e temos que a diferença de um ponto é muito pequena eu vou usar apenas três cores desse daqui vou usar miçanguinha jablonex bem pequenininha creio que seja 11 barra zero mas você pode substituir pela pérola número 3 que a menorzinha que tem e aqui nós temos o as peças que são banhadas essa correntinha que eu vou colocar uma corrente extensora um fecho lagosta e um elo também a gente chama de argolinha de 6 milímetros todas essas peças elas são banhadas tá e para poder fazer o interlaçamento eu vou usar o fio de nylon 030 porque ele é um pouquinho mais grosso mas lembrando gente não pode usar o fio de nylon muito grosso dependendo da da miçanga da conta da pérola que você for usar tá por exemplo a miçanguinha jablonex ela é muito pequena então tem que ser uma agulha bem fina e tem que ser uma linha fina que você passa mais de uma vez por dentro e para fazer a rendinha com a miçanga jablonex eu vou usar as o 0.25 porque ele é um pouquinho mais sim então eu já coloquei aqui na minha agulha tô usando a agulha número 9 que é uma das agulhas mais finas que eu tenho mas existe outras mais finas ainda como a número 12 por exemplo que ela é bem fina e tem a extra longa você vai tirar aí aproximadamente 2 metros de fio para poder fazer todas as as traminhas que nós vamos fazer mas você quiser fazer de uma por uma você vai usar aproximadamente 35 centímetros mas não é vantagem você ficar colocando a agulha várias vezes na linha ou melhor a linha na agulha né então vamos lá vamos começar fazendo deixa eu colocar aqui de ladinho que eu não vou usar isso agora vamos usar só isso ó então coloquei eu coloquei um menor aqui para gravar para não ficar com um fio muito grande então vou começar colocando quatro cristais de vidro azuis eu vou usar o azul o verdinho e um beijinho nude não sei como é que a gente chama então coloquei aqui coloquei de lado que é melhor ó coloquei aqui então quatro cristais de vidro e aí o que que vai o que que acontece o cristal de vidro ele é ele pode cortar certo então a gente eu sempre sugiro que a gente passe duas vezes por dentro de tudo para ficar mais seguro então aqui ó eu passo com agulha por dentro novamente de tudo e trago pra cá ó e agora eu vou dar um nozinho fechando aqui a nossa cabecinha de Mickey ou também florzinha como você quiser chamar então depois de ter passado por dentro duas vezes por que que fica mais seguro porque se por acaso romper em algum lugar da pulseira pelo menos tem mais um fio e agora eu vou dar aquele nozinho duplo passo uma vez por dentro da argola outra vez por dentro da argola aperto e dou mais um nozinho certo depois que eu faço isso aqui agora preste muita atenção nisso ó eu vou esconder esse nozinho o furo do cristal de vidro ele é um furo bem pequeno então é tem que dar um nozinho que caiba lá dentro então vou fazer o seguinte vou passar com minha agulha aqui embaixo ó vou puxar e vou esconder esse nozinho lá dentro lembre-se esse daqui tá entupido então o que que eu vou fazer eu não vou trabalhar com ele então deixo aqui embaixo ó o nozinho escondido e vou subir aqui pela lateral e vou sair nesse outro aqui de cima minha agulha tá enferrujada gente acabei de ver mas é porque lá em casa enferruja tudo mesmo ó pronto ele tá bem reforçado agora eu vou fazer mais uma dessa só que agora com o verde então vou pregar três verde vou colocar os três na minha agulha coloquei os três e vou voltar por dentro desse aqui deixa eu cortar logo essa pontinha que fica atrapalhando ó então aqui você faz o acabamento ó se ficar alguma pontinha aqui não ficou não mas se ficar você queima com isqueiro e agora eu vou trazer pra cá e vou entrar pelo lado contrário de onde tá saindo meu fio meu fio tá saindo aqui então eu vou entrar por aqui eu fiz a próxima florzinha só que lembra que eu falei da gente reforçar então eu vou voltar por dentro de todas da lateral da ponta da outra lateral vou passar pelo meio só que aqui ó completei então reforcei mas eu preciso fazer a próxima florzinha nessa ponta então vou subir mais uma vez por aqui e vou sair aqui na ponta agora vou usar a outra cor então ele fica meio que um degradê certo agora vou usar as três com essa cor aqui que eu acho que ele é um nude ou talvez seja um laranja transparente mas ele é uma corzinha bem fraquinha então pra dar esse degradê mesma coisa vou colocar os três e aí ó meu fio tá saindo aqui então eu venho de lá pra cá a mesma coisa se tivesse o contrário né então ó volto com minha agulha pra cá vou fazer a mesma coisa depois eu vou voltar por dentro de tudo então eu entro aqui na da lateral entro nessa outra daqui de cima na outra da lateral e na do meio ó pronto agora eu já posso fazer o meu acabamento aqui então eu vou fazer o meu eu não posso esconder o nozinho ó dentro dessas daqui da lateral por quê? porque nós vamos fazer o trabalho de unir então por isso que eu não vou esconder aqui eu tenho que esconder na do meio então o que é que eu vou fazer aqui ó eu vou fazer entrar aqui de novo e agora eu vou fazer o acabamento pra esconder o nozinho aqui dentro então eu vou vir aqui entre esses dois cristais eu vou fazer uma laçadinha laçadinha da vovó mesmo ó ó faço uma laçadinha aqui dando o nozinho bem na ponta faço novamente e posso fazer não, vou fazer só duas mesmo porque senão vai entupir o cristal ó e vou esconder esse nozinho aqui dentro certo? nós vamos precisar ó nós vamos precisar de sete dessa daqui então a gente fez uma você vai fazer mais seis eu já trouxe aqui adiantado as minhas ó nós vamos precisar de sete exatamente iguais então não venha me dizer que ah, que você não ensinou as outras é a mesma coisa tá? então ó, já tem um ai sete aqui o que é que nós vamos fazer? a gente vai unir né? de duas em duas então vou tirar aqui cinco e o que eu vou fazer aqui com essas duas você vai fazer em todas as outras então na última que você fizer você já deixa um pedaço de fio grande pra poder fazer a união sugiro que você tire aproximadamente um metro e meio pra poder fazer essa união se por acaso você fizer essa daqui fizer o acabamento eu não vou cortar o acabamento gente porque a mesma coisa que a gente fez é só você ó acabamento é só vir aqui e cortar eu não vou cortar porque a gente já vai usar esse fio pra unir então mas quando a gente faz esses a gente faz esse acabamento de esconder o nozinho e depois corta agora o último que você fizer né? o sétimo você vai entrar aqui do lado certo? desse jeito vai pegar um outro da mesma cor sempre pra poder ficar né? todas as cores uma do lado da outra e nós vamos agora usar a miçanguinha jablonex lembrando que a miçanguinha jablonex não é todo mundo que tem é difícil de achar ela é bem mais cara você pode substituir por uma pérola número 3 que é a menorzinha ou por cristal de vida número 2 que fica legal também agora eu vou colocar 10 miçanguinhas jablonex na minha agulha então ó tem uma forma de pegar miçanguinha que é assim deixa eu só juntar mais elas que é mais fácil de pegar tá vendo? e aí nós vamos colocar 10 então eu tenho aqui 3 6 8 as vezes ela como é muito pequena pode não passar na na linha por isso que tem que ser uma linha mais fina eu tô usando aqui a 30 que é a mesma que eu tava fazendo a trama mas se você quiser usar uma mais fina eu falei no início do vídeo que você pode usar 25 então coloquei 10 aqui ó veja tô saindo aqui do cristal de vida número 8 coloquei 10 miçangas e vou entrar nesse outro aqui ficando dessa forma agora eu vou pegar mais 10 3 e aí vamos ver quantas tem aqui 3 6 9 pegar mais uma pronto e agora eu vou entrar nessa daqui tá? naquela mesma que a gente saiu agora eu vou subir aqui aí presta muita atenção aqui nesse detalhe ó vai ficar dessa forma teria a opção de você passar por aqui por dentro tá? e sair aqui fazer esse caminho mas você vai comprometer essas essas miçangas e pode ser que a agulha não consiga passar então você faz esse caminho aqui ó você vai entrar aqui pro lado então o meu fio tá saindo daqui eu vou entrar nesse cristal aqui mas lembra que a gente escondeu o nozinho aqui dentro não tem jeito a gente vai ter que passar por ele então aqui tem que ter um pouco mais de cuidado ó eu venho aqui e coloco a agulha eu já tô vendo que não vai direto se eu forçar eu vou quebrar minha agulha então eu venho com alicate ó e vou empurrando delicadamente ó e puxo e aí o meu fio passa mesmo ali aonde tinha o nozinho certo? agora eu vou fazer esse caminho aqui pra poder sair nessa daqui então eu passo aqui do lado passo aqui nessa do meio aqui ó ela tá emperrando um pouquinho às vezes não é porque tem nó é porque o furo do cristal de vidro ele é muito apertado então você vai passa com cuidado então a gente fez a primeira argolinha aqui unindo essas duas nesse daqui nós vamos fazer também só que tem um detalhe deixa eu passar logo aqui a gente vai fazer por cima dessa ok? faz diferença? faz você vai já entender porque que faz diferença então novamente eu vou colocar mais dez miçangas e você deixar os montinhos de miçanga sem ser na vasilha é melhor de pegar ó três, seis, dez nove deixa eu colocar mais uma dez e vou entrar nessa verde desse lado aqui ó ó fez isso aqui é aqui que eu quero mostrar pra vocês então você vai colocar a próxima por cima dessa que a gente tinha colocado antes então vou colocar dez nunca tiro dez né gente agora foi até demais eu acho ó três seis nove doze tira duas pode colocar mais ou menos? não se você colocar mais ou menos não dá o efeito tá? tem uma aqui que vai quebrar porque não passa tá vendo? mas aí se não passa ou você tira ou você força e vai quebrar e aí você tem que repor então eu fiquei com oito três, seis, oito preciso colocar duas que passam por isso usar uma agulha bem fina passou ó agora eu venho aqui ó e vai ficar assim por cima então vou vir aqui e desço aqui na verde pronto e vai ficar desse jeito parecendo aquelas argolinhas lá das olimpíadas então ó passo aqui do lado e agora eu vou fazer a mesma coisa vou fazer esse caminho pra sair aqui ó então passo aqui do lado passo lá na ponta passo aqui do lado ó subindo agora nós vamos fazer essa argolinha embaixo porque essa daqui do meio vai ficar pra cima e essas duas aqui essa daqui e a última vai ficar por baixo então a gente vai fazer a mesma coisa vai colocar dez agora não quer pegar deixa eu colocar assim que é melhor então três quatro oito dez vamos ver se nenhuma vai deixar de passar aqui passaram todas então olha só aqui automaticamente ela quer ficar já por cima tá mas você coloca aqui passa o cristal aqui do lado e aqui ó você ajeita ela pega a que tá lá embaixo e vem deixa ela desse jeito aí você tem duas opções de usar deixa eu terminar que eu mostro pra vocês como é que fica as duas as duas versões colocar mais dez ó três sete dez dez puxo aqui ó trago trago aqui aqui embaixo venho aqui passo aqui ok ó tá vendo aí tem essa versão desse jeito essa por cima e tem se você virar do outro lado ó fica um outro efeito certo e agora a gente vai só entrar aqui do lado ó aí eu venho pra cá já que eu tô aqui embaixo né da porque eu comecei pela azul e agora é só eu pegar uma outra daquela e fazer a mesma coisa eu não vou fazer porque é igual tá então você vai fazer isso em todas vai unir essa daqui a segunda na terceira terceira na quarta e assim sucessivamente até que você tenha feito esse trabalho aqui é no meio de todas as que a gente fez eu vou adiantar e volto pronto meus amores olha só eu já uni todas tá vendo e é aquilo que eu falei olha como é que fica aqui fica um efeito com essa parte por cima e do outro lado ó já fica também já dá um efeito diferente então depois que você colocou fez a união das sete a gente saiu daqui nós vamos fazer um fecho agora então eu tô saindo nessa daqui mas você pode tá saindo nessa ou nessa depende de como você fez a sua união aí desde que ela fique unida não tem problema o importante é que você una as sete vou passar nesse daqui que tá do lado ele tá um pouquinho apertado por quê? porque eu vou fazer o fecho dela aqui no meio inclusive eu já adiantei e já fiz desse lado aqui ó tá? é... desse lado aqui pra fazer na ponta é só você fazer a mesma coisa colocar um fio novo como é que você coloca um fio novo, Cícero? igual a gente começou o trabalho lembra? que a gente colocou as quatro daquele mesmo jeito coloca um fio amarra só você colocar o fio aqui ó nessas quatro mas como eu já tô com o meu fio aqui então não preciso colocar então eu passei nessa daqui do lado ó também e vou sair aqui na ponta aqui nós vamos fazer como se fosse uma argolinha só que a gente vai fazer de miçanga pra poder ficar nesse mesmo nesse mesmo padrão depois a gente vai colocar as pecinhas de metal então aqui deixa eu ver quantas eu coloquei aqui eu creio que foram doze três, seis, nove, doze eu coloquei doze pra poder ficar uma argolinha maiorzinha porque eu tentei com dez mas ficou uma argola muito pequenininha então tô saindo aqui do cristal verde eu vou colocar agora doze miçanguinhas mas se você achar que ficou grande que a argolinha tá muito grande você pode fazer menor tá? pode fazer com dez eu acho que com oito não vai ficar legal porque fica muito apertado três, seis, nove, dez essa vez eu acertei não, são doze faltam duas não acertei não pronto doze e aí o que é que eu vou fazer aqui vou voltar aqui por dentro e aí você vai fazer tentar passar a agulha dentro de novo lembra que eu falei que tem que passar duas vezes pra reforçar? aqui principalmente que tem que reforçar porque isso aqui é fecho então é uma das partes que mais fica usando e mexendo então eu vou tentar passar com a agulha pode ser que não passe se não passar o que é que a gente faz? a gente tira da agulha e passa só o fio que só o fio passa tá? ó aqui eu tô só passando por dentro de tudo tá gente? pronto consegui passar por dentro de todas saí aqui por dentro da miçanga vou passar aqui por dentro novamente pronto acabei de fazer a minha argolinha desse lado faz esse aqui se você não tiver feito faz a mesma coisa e agora é só fazer o acabamento que são aquelas laçadinhas que inclusive a gente já fez ó sempre entre dois cristais de vidro faz uma laçadinha aperta faz outra aperta também eu vou fazer mais uma e agora esconde o nozinho dentro desse cristal aqui pode ser que ele esteja um pouco apertado os alicates agora um detalhe quando for forçar tá? se forçar demais é cristal de vidro ele pode quebrar pronto ó escondi não tá aparecendo e aqui eu já posso vir aqui e fazer o acabamento ok já estamos com a nossa traminha pronta nosso bracelete só falta o usar as peças de metal então aqui a gente vai unir pra que ele fique dessa forma ó então agora eu vou trazer a parte de metal nós vamos usar essa argolinha de 6 milímetros ó que é essa daqui é tem a de 3 milímetros mas ela é muito pequena e tem a maior também então usem essa daqui que é a ideal pra esse tipo de peça vamos usar o fecho lagosta pode usar outro tipo de fecho também pode usar o fecho boia pode usar o fecho de rosca e aqui eu já cortei ó vou colocar uma correntinha extensora pequenininho mesmo apesar que eu acho que eu fui muito econômico aqui podia ser um pouquinho maior só no caso pra pessoa se precisar regular esse bracelete no braço então vamos lá então aqui tanto faz usar um lado como o outro mas como a gente fez assim nesse padrão então vou fazer assim vou pegar dois alicates você pode usar um de bico chato meia cana e um de bico redondo mas eu gosto de usar os dois bico chato eu sou do contra então eu gosto de acho melhor abrir assim a argolinha sempre ela vem com essa partezinha aqui ó que é a emenda então você pega um alicate segura bem porque isso aqui não pode ficar girando você segura bem vem com o outro e aperta ó e você torce pra trás ó faz esse movimento aqui pra trás e reto tá nunca abrir pra os lados aí você vem aqui coloca essa argolinha aqui dentro já vou colocar a corrente extensora aqui ó essa correntinha aqui é o que vai fazer com que a pessoa possa se não der pra ela ela usa a corrente extensora e venho aqui ó e faço o mesmo movimento contrário até que dê um treque que é um arranhadinho um no outro ó e aí ficou totalmente fechado agora eu venho e faço a mesma coisa do outro lado pego uma argolinha tem uma argolinha aqui que já veio já veio torta já veio errada já ela não tá redondinha mas não ficou pra minha não já veio assim ó mesma coisa abri venho aqui vamos passar primeiro aqui e agora eu venho com o fecho lagosta e coloco peraí que eu sempre tremo um pouco quando essa parte de de fecho ó e tosse tente deixar ele retinho não sei se vocês vão conseguir ver aí ó e tentem deixar bem encostadinho porque como o fio de nylon é muito fino qualquer espacinho que tiver ele passa ok pronto aqui não vai passar não e aí pronto agora é só fechar eu vou pegar ali um expositor ó e olha que luxo gente essa pulseira pra o final de ano você pode fazer outras cores eu já tenho inclusive aqui a preta ó eu fiz o preto e você pode fazer ela toda cristal pra final de ano você pode fazer vermelha pro natal dourado é pode usar também ela toda dessa cor aqui um tom mais nude então eu fiz ele aqui no preto e aí também você pode fazer ele todo cristal pode fazer branco vermelho pro natal e aí fica ao seu critério vou colocar aqui deixar a pretinha aqui do lado e vou colocar azul olha que coisa mais linda gente que fica fica até parecendo aquelas joias indianas né aquelas olha que lindo então espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aí o seu like se ainda não se inscreveu se inscreve e ativa o sininho e eu aguardo vocês no próximo vídeo um beijo no coração e até a próxima se Deus quiser tchau 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 Legenda Adriana Zanotto